O repórter Gerson de Souza foi condenado a dois anos e seis meses de prisão por importunação sexual. Você está lembrado dele. Ele fez muitas matérias para o SBT. É um cara, é um repórter, é um profissional bastante atuante na televisão. E vejam só, essa sentença, a sentença da juíza Ana Carolina, ela foi divulgada inclusive agora nesta semana. Vejam só o que escreveu a magistrada. Em que pesa a divergência doutrinária acerca da imprensibilidade do toque físico para a configuração do tipo, toques, beijos lascivos, dados sem consentimento da outra pessoa, são práticas que caracterizam o crime de importunação sexual. São escritas, são palavras da magistrada. A juíza, no entanto, converteu a reclusão em prestação de serviços comunitários e multa de 10 salários mínimos, cerca de aproximadamente R$ 13.200. Há quatro anos, ele foi acusado de assédio sexual por quatro colegas de trabalho na Record TV. Gesso atuava no Domingo Espetacular e, segundo as denunciantes, deixavam-as constrangidas com piadas de cunho sexual, palavras obscenas e carícias em seus corpos. Vejam só, gente, isso acontece bastante, não com tanta frequência, mas de uma certa forma a gente já tem alguma informação de outros apresentadores também que assediava. Nós temos o caso do Marcos Mela, enfim, tem muitos casos evidenciados na televisão em que isso acontece. Só que eu acho ainda a pena muito branda, a pena é leve. É quatro anos, ele foi acusado, vai ter bom comportamento, vai pagar multa, prestação, enfim, não vai para a cadeia. Mas será que essas pessoas se comportam porque acreditam que são intocáveis? É um grande profissional, o Gesso é um grande profissional, mas infelizmente temos esses péssimos comportamentos de alguns profissionais que maculam a profissão do jornalista. Isso não deveria estar acontecendo jamais. E quando acontece, é bom que se denuncie mesmo. Ele foi denunciado lá em 2020, vejam só, estamos em 2023. Depois de três anos, a justiça se fez valer. Esperamos que isso sirva de lição para ele.